É que eu sou baixo, você não tem ideia do estresse que eu passo Ninguém me leva a sério quando eu fico muito bravo Mas pelo menos eu encaixo fácil em abraço É que todo baixinho se levita quando senta Um monte de piada, juro que ninguém aguenta Eu sou isso tudo comprimido em um metro e cinquenta Isso tudo?